Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um enfeite de Natal. O Natal chegando, a gente quer enfeitar nossas casas. Tomara que esse Natal seja muito bom. Está bem difícil, mas a gente torce para que seja, né? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem um guardanapo em forma de árvore de Natal. Olha que luxo! Uma belezinha simples de fazer, muito fácil, com qualquer retalhinha que vocês fazem. Eu vou deixar depois disponibilizado o molde. Eu acredito que possa ser feito à mão, se quiser. Quem não tiver máquina, pode fazer à mão. Mas, de preferência, na máquina, né? Então, vamos lá fazer esse guardanapo, que é uma belezinha, um luxo. Vamos lá! Gente, este, que eu vou fazer hoje, eu vou fazer com essas duas, com esses dois tecidos. Acho que combina bem. Tecido com estampa de Natal, cor de Natal. O meu já estava perto do saco do ar. Esse aqui também, eu fiz com estampa de Natal, de um lado e de outro diferente. Facílico de fazer, muito fácil. O mais importante é saber dobrar. Eu vou deixar direitinho o molde, o lugar certinho de dobrar. Quem quiser passar uma costura em cada lugar de dobrar, para facilitar, né? Não esquecer onde é que dobra, passa uma costura, marcar. Vamos lá, então. Gente, não tem dificuldade nenhuma. Muito fácil. Os tecidos já estão molhados. Melhor porque... Não encolhe, né? Eu trouxe até meu ferro. Para vapor lá de dentro. Porque o daqui, o daqui, o vapor dele é... Estagou. Qualquer pedacinho de pano, dá. Aquele ali, esse vermelho, é um pedacinho. Eu vou tirar o ferro daqui. Vou tirar o ferro e acender a luz. Está muito escuro. Bem, eu passei os dois tecidos. Posicionei os dois aqui. E aqui está o molde. Esse é o molde do trabalho. Toda vez eu furo o dedo com o alfinete. Então, esse molde já tem meio centímetro de costura. Eu vou cortar, vou passar a costura em meio centímetro. Vou chegar para lá um pouquinho. Está muito em cima da auréola. Olha aí. Está cortado. Agora, eu coloco direito com direito. Vou passar uma costura em volta, deixando espaço para virar. uns cinco centímetros, mais ou menos, para virar. Eu vou lá na máquina, passar a costura e já volto. Olha aí. Eu já passei a costura. Meio centímetro em volta. Deixei um espaço aqui para virar. Agora, eu vou dar uns piques aqui, para facilitar, para não ficar com defeito. Tem que dar os piques com muito cuidado para não cortar a costura, né? Aí, agora, eu vou virar. E passar para acertar. Podem fazer da cor que quiser, verde, e aqui o verde cairia muito bem. Verde com estapa de verde, ou duas cores igual esse aqui. Isso vai do gosto de cada um, né? Gente, é muito fácil de fazer. E o resultado... É uma arvorezinha linda. Pode até pendurar na árvore de Natal. Agora, nós vamos passar uma costura aqui em volta. Eu vou passar com linha vermelha. Vai dar certo, tanto do lado de cá, como do lado de cá. Eu queria mesmo, era passar com linha dourada. Mas, eu não posso sair para comprar, então. Eu tenho que usar o que eu tenho aqui, né? Aí, eu vou lá passar uma costura. E já volto para mostrar para vocês. É uma simplicidade. Agora, é só dobrar. Depois da costura feita, é só dobrar. Aí. Já passei a costura. Vermelhinha. Agora, é só dobrar. Quem tiver uma máquina que tem pontinho bonitinho, pode passar. Eu, a próxima que eu for fazer, vou passar o zigue-zague. Eu vou fazer a outra para mim, assim, ó. Vou passar o zigue-zague. Agora, nós vamos dobrar. Para dobrar, a gente vai colocar o molde em cima do trabalho. E dobrar nas marcas certinhas. Vou pôr aqui em cima, para ficar mais fácil para ver. A gente marca com o pé, para... Aqui tem outra marca. É onde eu viro para cá. Aqui tem outra marca. E eu viro para cá. Olha só que gracinha que ficou. Eu vou marcar bem com o ferro quente. Esse ferro é com vapor, ele vai marcar bem. Olha só que gracinha que ficou. Uma simplicidade, facinho de fazer. Eu vou trazer um prato ali e vou colocar para vocês verem. Que lindo que ficou. Eu tenho que pôr no chão, porque não tem espaço. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa linda. Carmo, vaca e colher. Olha como fica lindo. Música Não é bonito? Não vale a pena? E a simplicidade para fazer? É uma simplicidade. Então, repetindo, é só isso. E quem quiser passar pontinho, bonitinho aqui, pode. Com linha dourada, prata, as cores do Natal. Eu fiz com vermelho, porque aqui tem vermelho. E aqui também tem vermelho. Olha só que gracinha que fica, gente. Façam aí, vocês vão... É uma facilidade, eu acho que vai dar uma riqueza na mesa de vocês. Olha só. Olha só que belezura. Deixa eu mudar os pratos. Esse prato aqui parece que é mais raso do que aquele outro. O vermelho realça mais. Música Parece mais o vermelho. Música Fala a verdade, se não ficou lindo. Coisa à toa de fazer. Música Eu não costumo fazer nada difícil, não. Porque eu acho que a cabeça aqui não ajuda muito. Mas o que for fácil e eu aprender, eu passo para vocês. Olha aí, espero que tenham gostado. Obrigada por ficar comigo até agora. Fiquem com Deus. E vamos rezar para o Natal. Esse ano Ser um Natal Natal divertido, em família. Né? Todo mundo reunido. Espero que até lá tenha melhorado um pouco essa pandemia. Música Tchau, gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto